Já sabe onde é a lavagem? E aí, BuscaPeg? Puts, eu ainda não sei onde é nada. Você aceita como é o pendrive? Tô vendendo o pendrive. Eu não sei nem o que serve pendrive, moço. Moça, não sabe? Não, não sei não. É pra tu hackear. Hackear? Hackear hackers. Não, mas eu sou muito burra pra hackear essas coisas, não sei não. Mas, pô, tu pode vender. Tô vendendo baratinho, sem pila. Sem pila? Sem pila. Não, mas sem pila ultimamente tá muito dinheiro, né, moço? Não tá, não tá. Mas como você hackeia? Você coloca esse pendrive aonde, onde encaixa? Sabe a casa do Trevor? Aquela que é de madeira, em cima dos cripes lá? Aham, sei. Então, aí tu entra lá, tu bota o pendrive lá. Ele vai mandar uma localização. Aí na localização, tu hackeia. Tu vai virar hacker, moço. Sabe o que esse hacker hoje em dia é pra... Mas você acha que eu levo o jeito pra... Eu sou muito jumentinha. Todo mundo leva jeito, pô. Eu sou muito burrinha. Eu não sei nem onde é essa casa do Trevor. Eu falei erra, mas eu não sei nem... Eu não sei nem quem é Trevor. Oh, moça. É ali perto dos cripes, sabe? Os cripes daquela casa que tem fundo. Não sei nem o que é que é cripe. Aí tu me lascou. Mas é lá, entendeu? Você vai virar uma hacker. É tipo perto do hospital antigo, não é? Eu acho que eu sei. Isso, isso. Isso, é lá. Aí tu bota o pendrive e tu hackeia. Tá, eu encaixo o pendrive. Pera, deixa eu ver se eu tô entendendo. Pera. Eu pego o pendrive com a minha mão, né? Sim. Aí eu encaixo... Encaixo o pendrive. E... Tá. E depois eu faço o que mesmo? Tu hackeia. Ah, eu hackeia? Mas como é esse hack? Aí ele vai te indicar uma localização pra tu fazer o hack. É o hack. E tu tira 10 mil sujo. 10 mil? 10 mil. Porra, eu acho que tu tá mentindo pra mim, viu? Eu juro que não tô. Você tá mentindo. Qual é o seu nome? Rodriguinho. Rodriguinho. Olha que nome de... Nome de... Sei lá, de... Entendeu? Nome de mentiroso? Nunca, jamais. Eu tô cristã. Eu sou cristão, quer dizer. Cristão? Sem pila eu pago, então. Aí, senhor. Aqui, ó. Manda no 12,25. Ah, eu tenho até na mão aqui, ó. Pode ser. Eu trabalho com dinheiro na mão, entendeu? Isso aí, louco. Patroa. Patroa? Que é isso? Não, eu queria ser patroa, né? Trabalhar pra isso aí, ó. Sem pila. Eu sou rica? Talvez, um pouco. Molha, mamboz. Pô, joga com 150. Isso aí. Molhar? Ah, mas será que tu merece? Eu mereço. Pô, se um cara trabalha... Hum... Me conta, porque se você conseguir me convencer, eu te dou 500. Ah, vou te convencer. É o seguinte, sou trabalhador. Aham. Vim lá do exterior, sofrido, criado... Do exterior aonde? Roraima. Nossa, caramba! Juro. Sou trabalhador, mão na massa. Cheguei aqui sem conhecer ninguém, entendeu? Ah, qual o tamanho da mão? Posso saber se a mão é grande pra trabalhar na massa? 52 de mão? Sim. Nossa, que mãozona! É só na gadação, né, tipo? Oi, Marcão! Oxi! Caramba! Mas só tá conversando. É, não, tô gadaando, não. Tô fazendo negócios aqui com ele. Ah, só nos business. Só nos business. Isso, só nos business. Obrigado, Eduarda! Coisa boa. E aí, qual que é a boa aí na cidade? Porra, eu tô aprendendo aqui como hackei agora. Eu tô aprendendo agora. Já viu, já viu hackear sistemas? Pois é, Marcão. Eu tô aprendendo aqui agora, com o moço. Tem que ter um pendrive. É. E aí, o que você faz com ele? Aí você vai lá no script, coloca... Pera, deixa eu ver se eu lembro. Aí... Não, pera, eu vou falar como ele me falou. Aí você pega o pendrive, assim. Eu vou pegar o pendrive com a minha mãozinha, sabe? Aí eu vou encaixar, tipo, o pendrive lá no... Onde é mesmo, Rodriguinho? No computador. Isso, no computador. Aí eu vou encaixar, né? Bem direitinho. Aí ele vai mandar uma localização pra tu finalizar o hack. Aí daí, depois eu não sei, entendeu? Isso. Ixi, mas tu hackeia pra ganhar o quê? Dez mil, não é? Como que é? Os milhões? Dez mil, dez mil. Eu acho que é mentira, Marcão. Eu acho que é mentira. Mano, eu vendi no pendrive por 50 conto, mano. Puta que pariu, velho. Pera, é o valor ou esse menino tá me roubando, esse vagabundo? Não, eu não tô roubando ninguém, não, pô. Você tá me roubando, Rodriguinho? Não, eu tô não, eu tô não. O que é isso? O que é isso? Caralho. O que é esse? Eu e esse motoqueiro aqui. Mas não, já. Eu vou dar um 36 de ar aí, tamo junto. Valeu, Marcão. Tudo bom? Oi, moça. Oi, oi. Oi, eu tô vendendo pendrive. 50 conto, você quer? Oi! Pera aí, Rodriguinho! Não lembro não, foi na bancada, pô. Que vagabundo! Menino, o menino acabou de me roubar ali. Isso, passou a perna em túmulo. Ele me vendeu o pendrive por 5 mil e eu jurando que era tudo isso. Rodriguinho, seu filha da puta. Nossa, passaram a perna no Cid. Passaram a perna em... E eu paguei jurando que eu ia ser rica. Deixa ele votar aqui, esse vagabundo. É, mas que Tiffany? Só eu, quem é? Eita, coisa boa. Quem é? Quem é? Eu? Eu sou ninguém, não. Ninguém? Nossa, mas que... Ai!